Pessoal, boa noite, tudo bom? Bom, esse ano hoje é dia 12 do 12 de 2021. Esse ano já tá se findando, só que esse ano pra mim foi um ano muito importante, um ano de muito crescimento, de muito aprendizado. E eu tenho algumas coisas pra falar que eu achei muito interessante que eu aprendi. Hoje, 2021 foi um ano muito complicado pra mim, muito complicado mesmo. Provavelmente até hoje é o ano mais complicado da minha vida. E eu passei por um momento muito difícil da minha vida, muito, muito difícil mesmo, que eu tive um pico de depressão muito, muito, muito alto mesmo. E chegou um certo ponto que eu precisei ser medicado, eu precisei passar por consulta com um psicólogo. E eu sei que o mais importante de tudo nesse momento foi meus amigos, minha família e meus amigos. Por isso, sempre eu acho que um ser humano, pra ele ser feliz, ele precisa ter amigos e amigos verdadeiros. Eu, de verdade, eu sei que eu posso encher pelo menos duas mãos de amigos verdadeiros, eu posso falar isso com convicção. Eu sei que o que eu precisar, eu posso contar com eles. Com certeza eu sei disso. E foi um período muito difícil, muito complicado. E eu lembro uma das coisas que mais me deixava entristecido é como é que eu ia falar pras pessoas que eu era cristão, que eu acreditava em Cristo e eu tava vivendo aquele momento. Não que as pessoas que são cristãs, que elas não podem passar por depressão, que elas não podem passar por momentos difíceis, que o sol foi feito pra todos. Mas isso me incomodava muito, mas muito, mas muito mesmo. Eu cheguei num certo ponto que eu pensava que ninguém acreditava. Ninguém, na verdade, não ia nem acreditar. Ninguém sabia o que eu passava, ninguém tinha noção. E foi muito, muito ruim. Muito, muito ruim. Muito ruim mesmo, porque a sensação é muito estranha, é algo inexplicável. Mas eu dou graças a Deus pela minha família, dou graças a Deus pelos meus amigos, graças a Deus pelas pessoas que estiveram ao meu redor. E hoje, com certeza, com convicção plena, eu posso falar que foi pro meu crescimento que eu tanto sofri. E a verdade é que isso, em certos pontos, na hora não é nada bom, é terrível. Mas mostra que como é que ter Deus na vida da gente faz toda a diferença. Como é que Jesus é bom pra nós, mesmo a gente não sendo merecedor, mesmo a gente não sendo digno. Eu sei que sofrimento, enquanto eu estiver vivo, enquanto eu viver, eu vou ter. E o ser humano que fala que não tem sofrimento, que não tem, é mentiroso. Mas é interessante saber que essas dificuldades, esses momentos adversos, essas situações contrárias que nós passamos nos tornam mais fortes. E eu sei que hoje, de verdade, do fundo do meu coração, eu agradeço a Deus por esse momento. Não por aquilo, mas por tudo que eu vivi nesse ano. Por tudo que eu aprendi, é uma das coisas que, com certeza, esses dias mais que eu nunca tenho aprendido, que Deus tem tratado no meu coração, é respeito de não ter ressentimento, de não ter rancor das pessoas, sabe? Sabe, tem hora que a gente pensa que a gente é muito bom, que a gente é muito flexível, que a gente é muito, sei lá, talvez uma pessoa muito fácil de lidar, muito fácil de conviver. Mas a verdade é que Deus vai mostrando que, na verdade, em muitas situações nós precisamos ser trabalhados. E eu, com certeza, mais que nunca, esses dias eu tenho sido muito, muito trabalhado, muito trabalhado em todas as questões. Deus tem me ensinado muitas coisas e eu, de verdade, eu só tenho a agradecer a Ele. Hoje mesmo eu fui no culto, eu saí do culto muito feliz que eu escutei a pregadora falando muito a respeito de oração. E sabe, uma das coisas também que, mais que nunca, eu tenho certeza que, tipo assim, minha ideia, meu pensamento era um, mas o pensamento, a ideia de Deus era outra, completamente diferente. E, mais uma vez, eu posso falar um versículo que está lá em Isaías, que foi para o meu crescimento que eu tanto sofri. E, de verdade, não é romantizando o sofrimento, não, mas... Se você quer falar de sofrimento, eu tenho muita história para contar que pode te fazer chorar, mas não é esse o meu propósito, não, não é essa a minha ideia. A verdade é que eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que eu passei esse ano, por tudo, tudo, desde o primeiro dia até o dia de hoje, eu só tenho a agradecer a Deus, agradecer a Ele pela fidelidade, pela bondade dEle, agradecer a Ele pela minha família, agradecer a Ele pelos meus amigos que nunca viraram as costas para mim, que sempre estiveram ali para me ajudar, e de verdade. Agradecer a Ele pelas pessoas que eu conheci, agradecer a Ele pelas pedradas que me lançaram, que eu recebi, que isso também faz a gente crescer. Na verdade, uma árvore que dá frutos, ela recebe pedrada, então é mais do que normal a pessoa receber pedrada. E uma coisa que é interessante também, que é interessante às vezes ter alguém para dar uma crítica, para dar uma puxada no tapete, porque muitas vezes quando você só recebe elogios, você só recebe massagem do seu ego, você fica muito conformado e não muda nada. E a verdade, mais que nunca esses dias, Deus tem me mostrado que eu preciso mudar muito, que eu preciso ser muito trabalhado, que eu preciso ser muito melhorado, que eu preciso de tantas coisas na minha vida, e que, na verdade, quanto mais próximo dEle eu fico, mais eu vejo as minhas falhas, as minhas limitações, e isso, para mim, é bom, porque aí eu não caio no risco de cair na armatilha da vaidade, do orgulho, da prepotência, da arrogância, da soberba. E, de verdade mesmo, sinceramente, do fundo do meu coração, eu queria que todo mundo, pelo menos, tivesse um, ou dois, ou três amigos verdadeiros. Eu sei que, nos dias de hoje, existem pessoas que se dizem sem amigos, sem amizade, sem nenhum amigo verdadeiro, e isso é muito ruim, é muito triste, e, na verdade, é que, sabe, Paulo fala que, eis que agora eu ensino o caminho sobre modos excelentes, o caminho do amor, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, de nada valeria. E, sabe uma coisa que eu tenho aprendido, esses dias, que mais que nunca eu tenho visto, que, quando o ser humano vai falar de amor, é muito mais do que são corações que brotam no olhar, mais do que aquela sensação de borboletas no estômago, é ação, sabe? Amor é mais do que é quando tudo está ao contrário, quando a pessoa te fere, te magoa, e, ainda assim, você não desistir, continuar, perseverar, querer fazer o melhor para aquela pessoa, e é interessante, é muito interessante, sabe? A verdade é que, que Deus tem muitas formas de trabalhar na nossa vida, e, de verdade, mais uma vez eu posso falar isso, que foi muito, muito, muito para o meu crescimento, que eu tanto sofri esse ano, mas, esse sofrimento não me matou, me tornou mais forte, e, com certeza, eu ainda vou ter muitas histórias para contar, com certeza, eu vou conseguir ajudar muitas pessoas, com certeza, eu vou, eu vou conseguir fazer muita coisa, com a história, com tudo que eu passei, com tudo que eu vivenciei esse ano, não para a minha glória, não para a minha honra, mas para a honra e a glória de Deus, e eu sei que, Deus não deixa a gente passar por nada, a toa, ele tem um propósito para tudo, e, com sinceridade, mesmo do fundo do meu coração, o meu desejo é que, realmente, cada pessoa do mundo, tivesse um amigo de verdade, tivesse, realmente, uma amizade verdadeira, aquele amigo que, te, que quando você está junto, te defende, fala bem de você, e quando você não está, também fala, te defende, aquele amigo que te conhece, aquele amigo que, de vez em quando, te dá uma bronca, comadura, que se necessita, mas que é só para o seu crescimento, aquele amigo que, que, você sabe que você pode contar com ele o tempo todo, ele pode não estar presente ali, mas ele é seu amigo, ele te conhece melhor do que ninguém, e é isso, de verdade, meu desejo, que as pessoas tivessem, que tenham amigos verdadeiros, que tenham amizades verdadeiras, porque isso é muito importante, e acrescenta muito, e mais importante ainda, mais necessário, que as pessoas possam ter uma amizade verdadeira, um relacionamento verdadeiro com Cristo, sabe, saber que, Deus é muito mais que um cartão de crédito, que na hora da necessidade, a gente vai lá e passa, não, mas, que ele quer se relacionar conosco, sua vida vai ser, mais fácil, não, com certeza, sua vida vai ficar mais difícil, mais complicada, às vezes, vão parecer que as provas, as tribulações, vão aumentar a sua vida, mas, você vai ser, vai ter, na verdade, sempre um lugar seguro, sempre um lugar de apoio, e, não que, que, muita coisa não vai te acontecer, vá sim, mas, independente de tudo que você passar, o resultado, vai ser, que sempre, Deus vai te consolar, Deus vai te consolar, às vezes, ele próprio, às vezes, ele usando pessoas, às vezes, ele usando as circunstâncias, a situação, então, essa é a minha dica da noite, amigo, tenha, um amigo verdadeiro, tenha um amigo, para te aconselhar, para puxar a sua orelha, quando necessário, mas, tenha amigo, não viva sem amigo não, porque, viver sem amigo, é muito difícil, é praticamente impossível, boa noite, e fica com Deus.